Olá pessoal, hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre o lote K, o mais novo lote que foi apresentado e eu vou mostrar para vocês as principais miniaturas, as mais legais desse lote. Então se você quer conferir todas elas, fique ligado aqui no canal e vou apresentar todas elas logo depois da vinheta. Já vamos começar com o pé direito, falando sobre a miniatura mais legal desse lote K, que é o Porsche 911 GT3, tá? Ele vai estar saindo na linha Factor Fresh número 10 de 10 e está incrível gente, ela vai estar saindo nessa cor azul bebê com as rodas pretas e tanto a parte de trás quanto a parte da frente, as lanternas, os faróis dela estão detalhados, o que é muito legal. O molde está muito bem feito, tem retrovisores, então está aí provavelmente, vai entrar na lista no final do ano de uma das melhores do ano porque se você gosta de Porsche, se você gosta de carros esportivos, não tem como não colocar essa miniatura na coleção. Está linda demais, né? Depois das principais marcas já terem feito essa 911 GT3, né? Eu ficava vendo bastante a Mini GT, que é a marca de miniatura que foi meu fazer e agora finalmente uma marca mais acessível que é a Hot Wheels fez ela, né? Esse Porsche aí está sensacional e com certeza vai entrar na coleção. Esse aí já é um temático meio confuso, tá? O nome dele é HW Kit Concept, ele vai estar saindo na subsérie HW Exotics número 4 de 10 e segundo a cartela ele é temático do Knight Rider, que na tradução aqui foi a Super Máquina. É uma série lá dos anos 80 e parece ser o conceito da Kit, né? Que na verdade é a Kit dos anos 80. Ele é um Pontic Firebird, todo customizado lá e é como se fosse o conceito dele, porém eu dei uma pesquisada na internet e não consegui encontrar se esse conceito realmente aparece na série ou se é um conceito da Kit inventado pela Hot Wheels. Pelo que eu pesquisei, eu não consegui encontrar nada pela internet, então acredito que seja um conceito baseado na Hot Wheels, que a Hot Wheels fez, não é uma coisa que realmente apareceu na série. Então esse aí eu vou deixar passar. A única Super Máquina que eu quero é aquela que eu já mostrei nos outros lotes que passaram, no lote G, né? Que é o conceito da Super Pursuit Mode, que é o modo de fuga, mas esse aí eu vou deixar passar. Me conta aí o que você achou desse molde, se você vai pegar ele ou se você achou uma coisa estranha. Eu particularmente não entendi muito bem, pelo que eu pesquisei ele não aparece na série, parece mais uma coisa inventada da Hot Wheels, só que eles colocaram como se fosse temático da Kit, mas eu não vi se realmente aparece. Se você é aí dos anos 80 e já viu essa série, me conta se ele realmente aparece, porque segundo as minhas pesquisas, ele não aparece, é uma coisa só inventada da Hot Wheels. Mas me conta aí embaixo a sua opinião. Outra miniatura, além do Porsche 911 GT3, que vai ser destaque nesse lote K, é esse aí que é o Armadillo, né? Que vai sair na HW Screentime, esse aí de temático, temático do novo filme da Disney Pixar, Lightyear, né? Que vai contar a história do Buzz Lightyear lá do Toy Story, porém é uma história focada no astronauta que derivou o Buzz Lightyear, né? Na série do Toy Story ele fala que o Buzz Lightyear, o brinquedo, é baseado numa história de verdade. Então esse filme vai contar a história real do Lightyear, que deu origem ao brinquedo do Buzz Lightyear, né? Que vai contar a história realmente do astronauta que foi lá. E também vai ser uma série em desenho e parece ser muito legal. Eu particularmente sou fã de Toy Story e tô animado pra ver ele no cinema. E pelo que parece, eu vi um pouquinho no trailer do Lightyear que realmente aparece esse armadillo. E eu espero que o filme seja bacana e que essa série aí, que essa nave espacial apareça. Eu não sei, eu tô pensando se eu coloco na coleção ainda ou não, porque eu não gostei assim. Logo de primeira impressão eu não gostei muito dessa nave. Mas se eu assistir o filme e ver que essa nave tem relevância lá no filme, talvez eu coloque na coleção, né? Até lá eu acredito que o filme já apareceu no cinema e já deu pra ter aí as primeiras impressões aí pra ver se eu vou colocar na coleção ou não. Mas me conta aí se você gostou desse armadilho. Eu particularmente, na primeira impressão, não gostei muito não. Mas vou esperar pra ver o filme pra ver se tem relevância no filme. Para os amantes de variação, fica atento. Agora no lote K vai tá aparecendo o Corvette C8.R, que é a versão de corrida dele, na série Then and Now, número 1 de 10, na variação azul. Esse azul aí tá bem bonito, já tinha aparecido na cor amarela, né, principalmente, que era a 4th Edition dele. E agora vai tá saindo nesse azul escuro. Eu particularmente achei bem bonito. Inclusive, faz pá, fica bem bonito esse C8.R azul, junto com o C8 normal, que saiu na mainline, né, lá no lote E. Vai ficar bem bacana os dois juntinhos, os dois Corvettes C8 azul. Fica bem bacana fazendo pá a versão de corrida e a versão comum. E outro, falando já de carros de corrida, a McLaren F1 vai aparecer na linha Factory Fresh, número 4 de 10, na sua variação laranja. Meu colega Michael Beppo sempre fala que a cor laranja é a cor oficial da McLaren. Então, se você é amante da cor laranja e principalmente das McLaren, fica atento que ele vai aparecer aí. Pra ser primeiramente na cor cinza ano passado, né, esse ano apareceu na cor preta. E a segunda variação de 2022 vai ser na cor laranja. Então, fica atento aí se você gosta de ter variações, principalmente desse modelo icônico que é a F1. Vai tá aparecendo nesse lote K um novo, uma nova variação do Batmobile, do Batmobile, do The Batman. Que foi o último filme do Batman lançado nos cinemas. Na subsérie também, Batman, tá? Específica para Batmobiles. Ele vai tá aparecendo em cinza. Na 4th Edition dele ele apareceu em preto, em preto fosco. Na segunda variação ele apareceu em preto brilhante. E agora, pra primeira vez, vai tá aparecendo em cinza, só que num cinza brilhante. Na foto aí pode parecer que ele tá meio opaco, mas é um cinza brilhante com as rodas em preto. Ok? E também vai tá aparecendo aí o Pontic GTO numa outra variação, dessa vez vermelho. Ali na lateral tá escrito Pontic e tem uns detalhes em preto nele. Nessa versão aí de arrancada, dá pra ver ali na parte de trás que ele tem um negocinho específico. Esse Pontic GTO aí tá específico de arrancada. E se você gostou desse modelo aí, ele vai tá aparecendo aí na HW Country, se não me engano. Tá ali na lateral, é difícil de ler, mas vai tá aparecendo a subsérie número 2 de 10. Então fica ligado aí se você gosta dessa variação do Pontic. A primeira variação de 2022 aparecendo aí desse modelo, que é o Aston Martin V12 Speedster. É uma miniatura que pouca gente deu relevância ano passado, né? Ela saiu nos últimos lotes de 2021. Passou rápido, eu vi pouca gente comentando sobre, mas é uma miniatura espetacular. E que vale muito a pena colocar na coleção. E ela tá aparecendo na sua primeira variação de 2022. Na Forge Edition, ano passado, ela apareceu em prata, num prata brilhante. Muito lindo, tá? E agora em 2022, nos primeiros lotes não apareceu nada dela. E pela primeira vez em 2022, na primeira variação dela desse ano, vai tá aparecendo em branco, tá? As rodas continuam a mesma da primeira variação, mas só muda a tonalidade de cor mesmo. Na primeira saiu cinza e agora em branco, tá? Se você gosta desse modelo de Aston Martin, desses carros, nesse estilo de carroceria, vale muito a pena. Continua com detalhamento de lanternas na frente. E tá tudo certinho ainda. Vale muito a pena você colocar na coleção, porque é um modelo fantástico. Inclusive, eu já fiz review dele. Se você quiser ver mais, tá aqui nos cards, pra caso você quiser ver depois. Esse aí, para os amantes de Drift, LB Super Silent Nissan Silver S15, tá? Vai tá saindo na subsérie HW Turbo, número 6 de 10. É o Silver, customizado da Liberty Walk. Apareceu em branco, com amarelo. E agora vai tá aparecendo ao contrário, em amarelo com branco. Na primeira variação, ele tinha o corpo, a carroceria toda, em branco. Com aquela faixa em amarelo, agora eles trocaram. Agora é a carroceria inteira que é amarela e a faixa que é branca. Fica até um contraste legal com a primeira variação, né? As rodas eu não gostei muito nessa cor em cinza. Eu preferia que fosse prata. Ia ficar mais legal. Mas ela fica ainda melhor se você quiser customizar e colocar um pneuzinho de borracha. Ainda falando em variações, vai tá aparecendo o Audi Sport 4, do ano de 1984. Nessa nova subsérie chamada Hally Champs, número 1 de 5. Como o próprio nome diz, provavelmente, é uma série dedicada a carros icônicos do Hally. E esse aí não podia faltar, né? Esse aí, se não me engano, a Ford Edition dele é de 2020. Aí depois apareceu em 2021. E agora em 2022 ele está de volta. Muito, muito bonito. Eu espero que ele continue com os detalhamentos de farol da frente e de trás. Porque ele já saiu já bem detalhadinho. E se você gosta de Hally, vale muito a pena você colocar na coleção. Porque esse modelo aí fez história no Hally. Agora vamos começar a falar sobre os modelos especiais desse lote K. Eu sempre gosto de citar aí pra vocês ficarem ligados, tá? Dessa vez o modelo escolhido pra ser o Super Treasure Hunt é o Nissan Skyline HT 2000 GTX. Vai tá saindo a subsérie HWJ Imports, número 9 de 10. Esse que tá aparecendo na foto é a versão simples dele. Porém, é o modelo, né? Que vai ser o Super Terhante. Então, se caso você ver esse modelo aí com uma coloração diferente dessa aí. A versão Super Terhante dele é bem bonita. Porque as rodas são melhores do que essa versão aí. Então, fica ligado se você gosta de ficar atento, né? Qual o modelo que é do lote K. É esse aí, que é o Nissan Skyline 2000 GTX. Tá? Esse que tá aparecendo aí é a versão simples. Que também tá bem bonita. Se caso você não encontrar, já que é bem difícil, né? Essa versão online aí tá bem bacana também. É lindo demais. Eu, particularmente, sou fã de Skylines. E o Terhante regular é o Dodge 10100 de 1987. Na subsérie HW Daredevil, número 5 de 5. Se você gosta de picape, fica ligado que o Terhante regular... Inclusive, na foto dá até pra ver o flamezinho cinza ali atrás, ó. Da embalagem. Tá? Até dá pra ver... Até identificar melhor. Por causa que ela é alta. Então, dá pra ver melhor ali o flamezinho ali na parte de trás. É esse. Então, fica ligado se você gosta dessas miniaturas especiais. Se você é fã de Mustang, dos Moscow Cars clássicos, vai gostar desse aqui. Mustang 2 Plus 2 Fastback, de 1965. Na série Muscomania, né? Específica para Moscow Cars americanos aí, tá? Número 1 de 10. Nessa variação verde com branco. Tá bem bonita. Eu tô pensando se eu coloco na coleção, porque esse modelo eu não tenho. E nessa variação de coi ficou bem bonito esse verde escuro. As maçanetas ali, tá pintadas. Ali na lateral tem a logo da Mustang, pintadinha. Eu gostei. Talvez, provavelmente, nesses cílios, assim, quando sai, eles acabam não pintando farol nem nada. Mas em questão ali de maçaneta, de rodas e de cor, a escolha ficou bem legal. E é um Moscow Car bem interessante de se colocar na coleção, caso você não tenha. Assim como esse, seguindo também a Muscomania. Aquele ali é o número 1 de 10. E esse é o número 2 de 10. Também outro clássico, batendo, inclusive, o Fight, né? É o Mustang vs Camaro. Esse aqui é o Corpo Camaro, de 1969. Olha que variação linda, gente, que vai estar saindo em vermelho, com uma faixa branca e as rodas em prata. Tá muito, muito lindo. Esse aqui, se eu encontrar, eu vou pegar na primeira coleção, porque tá muito lindo. Muito perfeito. Tá? Eu gostei da variação, gostei das cores. Se você gosta de Moscow Cars, vale com certeza você colocar na coleção, porque tá muito bem feito. Voltando a falar de Mustang, vai aparecer um Ford Mustang GT Concept, tá? Na subsérie HW Rescue, número 4 de 10. Esse aí, como o próprio nome diz, da HW Rescue, de resgate. Esse aí é temático de polícia, né? Como tema de polícia aí. É o conceito do Ford Mustang GT ainda, né? É o carro da versão final. Porém, tá bem bacana se você tem um tema de carro de polícia. Eu tenho um colega chamado Rodrigo Vieira, que o foco dele é específico em carro de polícia. Então, esse aí pode ser um dos modelos que vai agradá-lo, tá? Vai estar saindo nessa cor branca. E tem um Giroflex ali. Na cartela tem um Giroflex, mas não sei ali na miniatura, não dá pra ver muito bem se o Giroflex está presente. Mas, se você tem um tema de polícia aí, é interessante você colocar na sua coleção. Nessa subsérie aí, também nova, que é a HW Dragstrip, número 1 de 10, vai estar aparecendo essa Ford picape aí, bem antiga. Acredito ser dos anos 40. Aí, na foto, não dá muito bem pra ver qual é o nome dela, tá? Mas é uma picapezinha baseada naqueles carros dos anos 40, né? Na versão picape, tá? Nesse azul bebê com as rodas clássicas da Hot Wheels em prata. E tem ali um Santo Antônio vermelho ali, parece, na parte de dentro, tá? Se você gosta de picapes, principalmente clássicas, tá? Dos anos 40, 50, é de se pensar de você colocar na coleção. Vai estar aparecendo nesse lote K, uma nova variação dessa miniatura aí, que já apareceu em verde, se não me falha a memória, né? E agora vai aparecer nesse vermelho com amarelo, na subsérie Retro Racers, número 7 de 10, né? Ele é baseado num Aston Martin bem antigo, se não me engano, no DB1, né? DBR1, uma coisa parecida assim, que fez muito sucesso antigamente. Ele não tá oficialmente como Aston Martin, mas eu acredito que seja baseado nele, num carro que fez sucesso nas corridas de Le Mans, tá? E é vermelho com amarelo, com número 22 aí, tá bem interessante. E tem esse aí também, que é o Raging Express, já apareceu várias versões dele, é baseado nos caminhãozinhos aí da cultura japonesa. Ali, como você pode ver, o selo Rews Rides, né? É feito pelo Rews Rides, o molde. E vai estar aparecendo nessa cor aí que eu amo, que é um dourado, que parece que é a miniatura baianada em ouro, de tão bonito que é. Uma nova grafia de um dragão vermelho com preto, essa grafia ficou sensacional. Se você gosta desse Raging Express, essa é uma das melhores variações que já apareceu dele, desde o surgimento dele, tá? Tá bem bonita. Temos também aí o Twin Mill, que sempre volta na Hot Wheels, é um sucesso absoluto, né? Alguns gostam, outros não, mas enfim, é um dos carro-chefes aí da Hot Wheels. Vai estar aparecendo na subsérie Then and Now, número 2 de 10. Essas rodas aí eu gostei, combinaram com esse Twin Mill nessa nossa variação, com a basezinha laranja e a cor roxa. A laranja com roxa combina demais essa paleta de cores. E o vidro em azul. Se você gosta do Twin Mill, é uma nova variação aí no lote K, que é interessante. Eu achei bem bonita essa roda, combinando aí com a miniatura. E temos o Bone Shaker na versão Tuned, nessa subsérie Tuned, que é essa versão reduzida, né? Do molde, com um carinha ali bem raivoso lá dentro. Nessa nova variação, não é a primeira variação de 2022, ele já apareceu em alguns lotes aqui que eu já até citei aqui no canal. Mas vai estar aparecendo nesse vermelho, escrito ali Surf and Shake and Go, uma coisa assim na lateral escrito. Uma nova variação também de um carro, de um carro não, de um ônibus, né? Que vai estar aparecendo, é o HW iFaring, tá? Na HW Retro, número 9 de 10, que é o ônibus, o ônibus em azul. Essa é uma variação também bem bonita, já apareceu em verde também, eu lembro. Mas essa variação azul aí, eu achei a mais bonita, mais bonita que as outras que eu até citei no último vídeo, nos últimos vídeos, né? Eu achei esse azul aí bem bonito e combinou a bicicleta aí na frente, provavelmente vai estar preta. Eu achei bem interessante, bem bonito esse molde aí. Vai estar aparecendo uma miniatura de corrida fictícia, na subsérie HW Dream Garage, número 2 de 5, tá? O nome ali tá tampado, é difícil de ler, mas ele vai estar aparecendo nesse verde aí, fosco, com flames em preto, essas rodinhas bem interessantes em cinza, e com aerofólio, pelo que parece aerofólio em plástico, né? É difícil aparecer aerofólio em plástico, a Hot Wheels parou de fabricar aí nesse estilo, Mas vai estar aparecendo nesse aí, se você gosta de carros fictícios, é uma boa pedida. Assim como esse outro carro fictício, que vai estar aparecendo na subsérie Spoiler Alert, número 2 de 5 também, né? A mesma numeração, só que outra subsérie. Esse aí já apareceu, só que é uma nova variação em preto, com detalhes ali em azul bebês, que é do DVCN 8R, com as rodas em aro preto, pretas em aro preto, né? A miniatura preta, com roda em preto, e aros em prata, quer dizer, né? É uma bem interessante esse moldezinho aí também, tá bem bacana. Assim como essa nova miniatura aí, que é o Head Gasket, na subsérie HW Art Cars, que é o capacetezinho, né? A miniatura de capacete. Dessa vez, nessa subsérie Art Cars, ficou bem interessante, porque o capacete aí tá bem, é como se fosse pichado, né? Como se tem várias pinturas aí, ficou bem interessante, né, a questão da pintura. A pintura na cartela parece que ficou melhor do que a pintura da miniatura em si, parece que na cartela tá mais bem detalhada, tem mais roxo, amarelo, tá vendo? E na miniatura não ficou tanto, mas ainda assim tá bem interessante. E temos esse também na subsérie HW Rescue, outra miniatura também do lote K da subsérie Resgate. Apareceu aquele Ford Mustang, que eu já citei, e agora essa aí na versão Off-Road, né, uma miniatura, é... Aquele lá era um carro de polícia, e esse aí, pela cruzinha, dá pra entender que é um carro de ambulância, né, de resgate em questão de saúde, né? Ele tá em laranja, com detalhezinho em branco, e as rodinhas clássicas Off-Road em cinza, que a Hot Wheels utiliza em outras miniaturas, assim como utilizou na Dodge Ram 1500 Rebel, tá? Outro carrinho também, miniatura que eu acho bem interessante, né, não é bem carrinho, né, é uma cadeira de rodas. Na subsérie HW Dare Devils, é uma cadeira de rodas, já apareceu várias vezes, eu acho que... Eu sempre cito aqui sobre a representatividade, que isso é bem bacana, principalmente pra crianças também, né, porque não vamos esquecer que a Hot Wheels é voltada pra criança, e ser uma cadeira de rodas, né, pra crianças que... realmente deficientes e que precisam dessa cadeira, acho bem legal, um bom presente pra dar pra elas aí, nessa nova variação em roxo com verde, que também combina bastante, assim como o roxo e laranja daquele Team 1000, esse roxo com laranja, com verde, perdizão, perdão, combina demais, achei bem interessante. E por último, mas não menos importante, nós teremos o Cosmic Coupé da subsérie X-Racers, número 1 de 5, que é meio que uma brincadeira de raio-x, e por que ela é bem interessante, essa subsérie? Porque esse detalhezinho verde que você tá vendo na cartela, e que na miniatura tá meio um verde esbranquiçado, na verdade, ela é uma parte da miniatura que brilha no escuro, tá? E quando você compra a miniatura e coloca ela, apaga todas as luzes, essa parte aí brilha no escuro, então é bem interessante. Seria até interessante eles fazerem também esse tipo de miniatura aí, nessa coloração que brilha no escuro, com carros reais, né? Geralmente eles só usam miniaturas de carros fictícios, exatamente pra atrair a atenção das crianças e as crianças comprarem, né? Que já é uma atrativa a mais pra você brincar com a miniatura no escuro, é bem interessante. Mas eles poderiam também usar esse tipo de carroceria aí das miniaturas pra fazer carros reais, que seria bem interessante também, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, essas foram as principais miniaturas do lote K, tá? Se você gostou, não esqueça, deixa seu like aí, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais e siga a gente nas redes sociais instagram.com.br mundo.dasminiaturas segue a gente lá, tem vários conteúdos bacanas e não esqueça de assistir os dois últimos vídeos que eu vou passar na sua tela. Um abraço, até a próxima e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí